Quiria Eleison Quiria Eleison Eu reconheço toda a minha iniquidade Fiz o que é mal aos vossos olhos Criste Eleison Criste Eleison Criste Eleison Criste Eleison Cria em mim um coração que seja puro Lava em mim inteiro do pecado Quiria Eleison Criste Eleison Criste Eleison Criste Eleison Não afasteis de mim, Senhor A vossa face Nem retireis o vosso auxílio Criste Eleison 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 Criste Eleison